Nós já vamos lá pra fora, eu vou conversar agora com o Augusto César, que tem informações pra gente sobre uma situação de estupro de vulnerável. Equipes da Polícia Civil que fizeram, então, a apreensão de um homem acusado de estupro. Você olha, você vai ouvir essa história e vai te dar indignação. Não é mesmo, Augusto? Uma situação que, infelizmente, aconteceu aqui no litoral do Paraná e você traz agora todos os detalhes. Boa noite pra você, Augusto. Exatamente, Michel. Boa noite a você, a todos que nos acompanham aqui no litoral urgente. É uma situação que deixa qualquer pessoa indignada, né? Afinal de contas, este homem de 42 anos, ele foi preso pelas equipes da Polícia Civil lá no município de Pontal do Paraná e está causado aí de estupro de vulnerável. Este estupro de vulnerável, Michel, de acordo com as investigações, ele cometia esses abusos contra a própria filha. Ela que apenas tinha, na época, 11 anos. Tudo começou ali, quando ela tinha 11 anos, na época do aniversário, né? E isso foi perdurando aí até os 14 anos da vítima, né? Que morava ali na mesma residência. Essa situação acontecia nos momentos em que os irmãos acabavam indo para a creche, que não tinha ninguém ali dentro da casa, né? Estava todo mundo fora. Era o momento em que esta situação acontecia. A sentença ocorreu no ano de 2018, Michel, e ele foi condenado a 23 anos e 4 meses de prisão em regime fechado. Ele já possui antecedentes criminais, inclusive por crime de roubo, vários mandados de prisão cumpridos, por fuga também do sistema prisional. Então, esses casos aí de violência contra criança e adolescente, eles podem ser denunciados para as equipes policiais, né? Você que de repente sabe aí de algum caso, de alguma situação nesse sentido, pode entrar em contato com a Polícia Civil pelo telefone 197 ou através do 181, o Disque Denúncias. Então, essa situação que acabou sendo esclarecida, solucionada ali no município de Pontal do Paraná, este homem realizando aí estupro de vulnerável contra a própria filha desde os 11 anos de idade até os 14 anos, onde ela acabou agora sendo preso pelas equipes policiais. Realmente é uma situação que deixa todos indignados, né? Principalmente, neste caso em específico, né, Michel? Contra a própria filha. Meu Deus, hein, Augusto. A gente escuta notícias como essa que o Augusto acabou de trazer para a gente e muitas vezes a gente via acontecendo fora aqui do litoral do Paraná. Mas, infelizmente, cada vez mais acontecendo também aqui na nossa região. A gente vem trazendo informações como essa. Vou até liberar o Augusto. Augusto, muito obrigado pelas suas informações. Diogo já aparece aqui com a gente também para participar do litoral. Gente, mas ainda fazendo um comentário a respeito dessa situação. Não dá para chamar uma pessoa como essa de pai. Ele estupra a própria filha dos 11 anos aos 14 anos. Não dá para chamar de pai. Pai é quem deveria dar proteção, carinho, amor, proteger de fato essa criança de qualquer outra situação. Então, não dá para chamar uma pessoa dessa como pai, de pai. E agora, sempre que a gente traz uma informação como essa, eu gosto de conversar com as autoridades policiais. Que fique muito tempo preso. Que fique na cadeia. É claro que não cabe às equipes da polícia nessa situação decidir se vai ou não ficar preso, quanto tempo que vai ficar preso, como que vai ser a pena que este homem vai pagar. Mas tem que ficar preso por muito tempo. Para ele se arrepender e muito do que ele fez. Agora, imagina. Uma menina, uma criança de apenas 14 anos de idade, tem uma vida inteira pela frente. Já pensou como que está a cabeça dessa criança? Ao saber que ela foi estuprada pelo próprio pai, ela vai ter toda a vida pela frente, com certeza muito traumatizada. Então, mesmo este homem sendo preso, ficando a vida inteira, a gente sabe que não vai ficar, né? A justiça do país é assim mesmo. Tem estuprador pagando para sair da cadeia, tem outro que agora vai ficar por pouco tempo também. Então, é assim que a toada vai levando, é assim que vai passando. Mas a gente tem que torcer, a gente tem que cobrar das autoridades, da justiça brasileira, que uma pessoa que cometa um crime, que comeste, fique muito tempo na cadeia. Mas, mesmo assim, não vai trazer a vida tranquila de uma criança de volta.